Que atitude incrível do Orochi Orochi cancelou todos os shows do mês de maio Tá indo pro Rio Grande do Sul E entregou várias carretas Com itens de higiene, saúde, cesta básica E 500 colchão para as últimas das enchentes lá É impressionante né Que sempre quem ajuda é um favelado puro de coração Vou deixar o Júlio aí pra você pegar a visão aí E acompanhar aí Essa saga do Orochi aí ajudando o pessoal do Rio Grande do Sul E ele fala também que o pessoal sempre abraçou ele quando ele foi pra aí E agora é hora dele retribuir esse carinho que o pessoal do Rio Grande do Sul teve com ele Aí ó, Orochi Esvaziou a loja Mandou fechar a loja Aí ó Loja fechada Ó Ó Já tá indo tudo pro carregamento O caminhão vai lotado De colchão A gente trabalha no para Tanto de colchão que nós vai levar E aí ó Tanto de colchão que vai E aí ó Foi, não foi o Cielo. É, o Cielo parece que é o Cielo. Cielo, não chega aí. Olha o que você falou, não. Vamos lá, Cielo. Vamos lá, Cielo. Mas não, posso subir nessa região aqui? Vai. Vai. E aí, chefe, 15 toneladas, 15 mil quilos E aí, chefe, 15 toneladas, 15 mil quilos Nossos heróis tá tudo sem capa Fala, heroína Vambora pra guerra? Vambora Vambora, irmão Vambora Busão aí pra levar a tropa Nossos heróis não usam Amorizada, nosso monstro Parabéns Valeu, chefe Isso aí é sacanagem É muita Famoso bitrem Olha o tamanho da criança Vai até lá embaixo Ainda tem um lado de lá Estamos chegando aí O Grande do Sul A tropa está avançando Vamos embora Partindo aí para o Sul Essa é a primeira leve Por que é a segunda O amigo deixou forte Esquece Quero forte rapaziada É grande Mudando as cargas aí De um caminhão para o outro Poder facilitar aí Porque esse aqui tem a maior estrutura Entendeu Olha o que está aí Aí rapaziada da canção nova Verabilizou aí 14 toneladas de água Valeu Olha o amigo aí na função Tá ligado Parceiro aí Tamo junto Pessoal forte Olha o cara Aí ó Bagulho sinistro Olha o pelotão Tendo no toque Aí ó Caminhão com a Tá ligado Vai entrar mais água Aqui ó Vamos que vamos Aí ó Mais um caminhão Esse aqui tá com 10 toneladas de alimento E aqui vai entrar mais água Entendeu Aqui vai entrar mais água E é isso Motor Vamos que vamos Aí ó Caminhão já tá com 10 toneladas de alimento E agora tá subindo mais algumas toneladas de água E agora tá subindo mais alguma coisa Olha aí ó Os caminhão Botado Tá Três de trem Mais um Que já tá caminhão do sul Entupido de água É isso